Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui e buscá-la. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito, será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava, está lá em capítulo 4 de João. A mulher junto ao poço, descrita em João, foi a única que tinha tudo para continuar sedenta, encontrava-se perdida, colecionando relacionamentos fracassados, pois já tinha tido cinco maridos e o sexto que ela estava vivendo, nem o seu marido era. Mas a despeito de sua biografia, se deixou salvar e ser saciada. Ao invés de dar desculpas, quando confrontada por Jesus ou dizer meias verdades, escolheu dizer a verdade inteira e responder que não tinha marido. A verdade agrada o coração de Deus. A escolha daquela samaritana de ouvir as palavras de Jesus mudou a história dela e de todo aquele lugar. Ela foi a pedra lançada no lago. Você já reparou como uma pedra lançada no lago tem o poder de alcançar uma grande circunferência em sua volta? Pode ser uma pedra pequena, minúscula, mas quando é lançada de forma correta, antes de cair no fundo do lago, ela vai movimentar grande parte daquela água que está parada. Como você tem se deixado usar pelas mãos do Salvador? Você tem sido a pedra que alcança em grande proporção ou tem sido aquela que vai direto para o fundo, pois se recusa a executar o papel para o qual for te chamada? Não subestime o que você é capaz de realizar e alcançar quando lançada pelas mãos do Senhor, pois se uma única pedra foi capaz de derrubar um gigante que se achava indestrutível e uma única mulher sem reputação nenhuma foi capaz de alcançar tantas pessoas, e imagine o que o nosso Deus pode fazer com cada um de nós se deixarmos Ele ser o Senhor da nossa vida. Precisamos parar de dar desculpas para o nosso tamanho, falta de habilidade social ou dificuldade de oratória. Deus capacitou a samaritana, pode capacitar você também, a força é dEle e vem dEle, e o poder de alcance de cada pedrinha, cada filhinho de Deus no lago da vida, quando lançado pelo Pai, é inimaginável que possamos permitir sermos lançados por Ele, alcançando muitos pelo caminho. Amém.